Gente, olha só a notícia que saiu agora do Marco Aurélio de Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele praticamente faz um alerta máximo ao Supremo Tribunal Federal e eu vou explicar, você vai entender. Por isso me ajuda a compartilhar esse vídeo aqui e só lembrando você mais uma vez que dia 1º o povo vai pra rua em apoio ao presidente Bolsonaro, inclusive eu vou estar lá na Avenida Paulista. Olha que situação. O Marco Aurélio falou sobre a questão do decreto, da graça, do indulto, seja qual for o nome, que o presidente Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. É um ato constitucional dentro das quatro linhas da Constituição, prerrogativa do presidente da República, defendido inclusive pelo próprio Alexandre de Moraes. Acontece que o Marco Aurélio falou o seguinte, né? Aqui, de forma que eu vou dizer aqui mais ou menos o que ele disse. O Supremo não vai aceitar isso não. Não, não vai, porque vão falar que o presidente não poderia ter feito isso nem nada. Acontece que a partir daqui, se o Supremo Tribunal Federal entender então que não cabe o indulto, que o presidente não pode fazer e se revogar, acabou a harmonia entre os poderes da República. Acabou. Porque aí ninguém obedece o que o presidente Bolsonaro fala e vai prevalecer o Supremo. Aí entra o agravante, que o próprio Marco Aurélio de Mello está chamando a atenção. Quem é o chefe geral das Forças Armadas? Quem é o comandante geral das Forças Armadas? É o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ainda ele fala no texto dele, o Supremo não tem tropa, o Supremo não tem exército. Quem tem é o presidente. E quem vai ter que acionar a ordem e o progresso no Brasil é o presidente da República. Alerta máximo no Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro pode tomar medidas para a garantia da lei e da ordem. Olha só, o presidente deu o indulto, uma graça, para que o artigo 53 pudesse ser mantido. A imunidade do parlamentar. Agora ele pode também estabelecer um decreto para a garantia da lei e da ordem. Quem está dizendo isso, eu estou só aqui contando essa notícia para vocês. Quem está dizendo e está em todas as mídias do Brasil é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Muito bem fundamentado. E aqui, se for ter que colocar ordem no Brasil, ordem na casa, é isso que tem que ser feito. Não dá para fazer outra coisa. Eu espero que todos possam acatar o pedido do presidente, a decisão do presidente e que possamos viver em paz, em harmonia. Esse é o meu desejo. Me ajuda a compartilhar. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.